O que que meu filho tá fazendo? Não! Mil vezes não! Bebê, você não pode ficar brincando nessa água de esgoto, você não sabe que isso aqui dá hepatite? Paparizinho, por favor, paparizinho, eu quero brincar na água do esgoto, porque eu vi meus amigos da escola falando que essas águas são recicláveis! Essa água não é reciclável, isso aqui é água sabe com o que... Sai daí, filho! Isso daqui é água sabe com o que? Ai, caí de novo, água com o que, papai? Com cocô, com merda, filho! Ai, que nojo, papai, mas eu vi os indianos da Tic Tac que os indianos usam dessa água! Os indianos usam essa água pra beber porque lá na Índia é todo mundo porco, você tá no Brasil, aqui nesse país pelo menos metade da população tem acesso a saneamento básico e você não precisa ficar fazendo essa bosta! Eu vou pegar meu jet ski e vou embora daqui e você não manda em mim! Não, eu vou te pegar! Nossa! Olha, eu vou jogar água em você! Que nojo essa água! Que desgoto! Olha só, diga-me que jogou água de merda! Eu vou te pegar, moleque! Não, eu tô jogando água! Sem educação, sem educação! Não, eu te amo, papaizinho! Me desculpa mil vezes! Nunca! Eu vou te pegar, piralho! Não, eu tô jogando água em você! Eu vou ganhar água em você! Volta aqui, bebê! Uhul! Yeah! Yeah! Olha a manobra! Olha a manobra! Volta! Eu vou te pegar, criança! Você pode correr, mas não pode se esconder! Aaaaaaah! Socorro! Uou! Ai, peraí! O que esse moleque fez? Vai ter que subir nessa pedra! Bebê! Aonde você tá? Ele tá ali! Garoto, aonde você tá? Você não tava aqui? Ele entrou dentro do esgoto! Eu tô aqui atrás de você! Aaaaaaah! Eu vou entrar dentro desse esgoto! Quer ver? Ele entrou dentro do esgoto! Quer saber? Eu vou seguir ele, porque provavelmente ele vai beijar a namorada! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Caí dentro do esgoto! Hum, que lugar nojento! Ah! Oi, meu amorzinho! Você tava me esperando? Oi, bebê aranha! Eu tava te esperando aqui! Tava com só... Tem certeza que tava me esperando ou tava esperando o bebê venum? Não! Tava esperando você! Eu tava morrendo de saudade, meu amor! Eu também! Mas a gente só pode dar beijinho na bochecha! Vamos descer ali embaixo pra ver se tem algum monstro! Será que tem monstro lá embaixo? Eu não sei, mas se tiver eu vou te proteger! Você promete que vai me proteger com toda a garra e amor do mundo? Com certeza! Eu sou um cara muito forte e eu sou 100% homem! Isso hoje em dia é difícil! Eu conheci um bebezinho semana passada! Ele tinha cabelo rosa e falava que o nome dele era Gabizinha! Só que era Gabriel! Hoje em dia é complicado! Pois é, apoiou pra caramba da mãe dele! Olha, quer subir na minha moto? Quer subir na minha motinha? Vamos pro fundo! Desculta! Meu papai não pode descobrir que eu tô aqui! Peraí, mas o seu pai sabe disso? É! Eu dei o nó nele! Mas eu acho que ele não vai saber! Então tá! Eu acho que tá na hora de eu perder o meu PVB! Boca virgem de bochecha! Eu tenho o namorado! Eu caí bem! Aqui! Mas e se o seu papai ver? Ele não vai ver! Vamos sair daqui de dentro? Não, vamos ficar aqui! Então vamos aqui atrás da moto! Meu Deus, eu não acredito no que eu tô vendo! Já sei o que fazer! Ei, bebê aranha! Eu avisei sua praga! Vocês não tem idade pra fazer essa porca vergonha de beijo na bochecha? Não, papai! Você não me pega! Tchau, Gabisinha! Eu vou te pegar! Ela não é a Gabi... Eu vou te pegar, moleque! Volta aqui! Eu preciso de um carro! Eu não tenho essa porca... Cadê você, bebê? Cadê eu? Aqui tem um carro legal! Eu vou poder pegar esse carro e vou atrás do bebê! Bebê aranha! Droga, meu carro bateu! Eu vou te pegar! Cadê você? Nunca! Eu tô subindo a escadaria! Volta aqui, pirralho! Você tá subindo o morro! Não, não! É que todos são meus amigos! Ai, mas eu subi e pulo eu também! Uou! Nossa! Me pega! Vai pro campinho! Vai pro campinho! Oro, oro, oro! Volta aqui, maluco! Você beijou! Meus crias, meus crias, meus crias! Pega ele! Pega ele! Pega o papai! Pega o papai! Tem que andar comigo! Pega ele! Aí, crias! Toma essa aqui, bandido! Aqui, ó! Vagabundo! Olha o que é nome! Olha o que é nome! Toma, meu cria! Não, papai! Volta aqui, bebê! Não, 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 não! Ai, acho que vai! Toma, cria! Masquei meu pé! Masquei meu pé! Levanta a mão! Você tá preso em nome da lei, criança! Você beijou uma garota com... Eu não consegui porque eu vou degravar agora! Yeah! Toma, cria! Volta aqui! Ah, não me pega! Não me pega! Não me pega! Crias, crias, crias! Meu papai que eu tô... Toma! Levanta a mão agora! Você tá preso em nome da Delegacia Nacional dos Direitos Humanos! Agora! E o dólar? Tá quanto, hein? O dólar tá 6,70! E você tem todo o direito de permanecer de boca calada! E vai ter direito a uma ligação e a porcaria de um advogado! Entendido? Entendido, agora! Então faz o seguinte... Sai logo da minha frente! Tá liberado! Yeah! Fugida, papai! Yeah! Nunca mais eu faço aquilo! Aqui no Brasil é assim que os policiais fazem com os bandidos! É muita mão de obra levar até a delegacia pra prender, ser levado a um julgamento, três meses sendo julgado, ter uma prisão de 12 dias! Então, é melhor que seja feito assim! Se fosse de maior, eu pedi uma grana! Como é de menor, tá liberado! Pelo futuro do nosso país, eu amo vocês, pessoal! Respeite sempre seu pai e sua mãe! Não faça nada do que foi feito aqui! Isso é uma sátira da vida real! Já que a vida real é uma porcaria! Tchau, pessoal! Feliz aniversário! Arlequina, quem é que será que tá naquele carro verde ali da frente com uma bebezinha em cima? Não sei, mas eu quero descobrir! Eu também quero! Cuidado, cuidado, cuidado! Olha, vamos seguindo ele! Vem, Arlequina! Vem, Arlequina! Tô aqui na frente! A gente vai ter que tentar... Nossa, ele atropelou um cara! Pera, pera, pera! Corre, corre! Nossa! Ele vai ver a gente! Ele vai ver! Segura, segura, segura! Conseguimos! Meu pai não cuida de mim! Agora eu tô bagunçando! É isso que eu tô falando, Arlequina! Quando é pra testar o áudio, ele não grita assim! Vamos dar uma olhada! Vem no mato! Nós pegamos o carro do papai e vamos acabar com as pessoas chatas dessa terra! Ninguém pode me impedir! Quer saber? Entra no carro escondido, Arlequina! Entra escondido! Entra escondido! Meu carro não tá andando! Entra, Arlequina! Pera aí! Ai, não! Não, desculpa, desculpa, desculpa! Não, olha só! A culpa não é minha! Eu e a Arlequina estávamos somente esperando para ver se você era algum super vilão! Papai, estão tirando foto da minha irmã e eu não gostei! Volta aqui! Volta! Filho! Para de tirar foto da minha irmã! Pronto, papai! Desculpa, Tio Ben! Desculpa, Tio Ben! Era o Tio Ben, filho! Ele não morreu ainda! Olha, tá bom! Vamos apostar uma corrida, já que você é um bisbilhoteiro e você, Arlequina, é uma bisbilhoteira também! Ah, eu adoro corridas! É, eu também adoro corrida, mas a diferença é que eu sou o melhor corredor do mundo! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Posso até não ser, mas eu tenho que pensar que sou o melhor! Gente, vai deixando seu joinha no vídeo para se divertir e vamos ver quem é que vai ganhar essa super corrida de carros! E é... Ué, cadê o meu carro? Olha só! Aqui, entra com a minha... Você vai nesse carro, Arlequina, não põe! Isso... E o que é só mulher que não tem carro? Isso é machismo, hein? Bom, vamos começar então, hein? Música eletrizante! Vai começar a corrida, criançada! A nossa corrida! Três, dois, um... Senhor Jesus! Você é o meu guia e nada me perde! Uou! Eu errei a fita! Eu também errei! Vocês perderam o fio da merda e agora eu vou vencer! Não, papai, volte! Eu sou incrível! Cuidado, aranha! Você não é... Cuidado, ciclista! Blazer! Peguei um blazer, arco, eu vou tirar três aqui! Não, não! Toma! Você já está muito longe, papai! Volta aqui! Eu vou explodir o outro, seus trouxas! Não, papai! Vocês não são capazes de me pegar! Ai, droga, vai, vai! Maninha, me espere, maninha! Maninha? Eu vou capturar vocês! Maninha! Nossa, que corrida incrível, gente! Gente, gente, a Arlequina já chegou? Aqui, papai! Olha ali! O Rider da Patrulha Canina, ele comprou alguns helicópteros e a gente vai ter que roubar dele! O que ele está fazendo no helicóptero, Arlequina? O que você acha? Parece que ele está achando algumas ferramentas ali, ó! Papai, ele está enterrando um helicóptero porque ele está com um pezinho no chão! Ele está enterrando um helicóptero? Mas quem enterra um helicóptero? É! Já sei isso! Ele é um cachorrão, ele enterra os brinquedos dele! Tá, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia! Arlequina, você que é a mulher mais bonita que existe no mundo, vai lá, você dá em cima dele, distrai ele e a gente pega os helicópteros, depois te pega e vassa! Isso! Isso! Combinado! Vai, vai, vai! Vai lá, Arlequina! Peraí! Calma, calma! Vai devagar, Arlequina! Vai devagar, Arlequina! Tá? Olá, boa tarde, senhor Hyder! Tudo bem? Olá, olá! Tudo bem, bebê? Nossa, você dança tão bem! Parabéns! Sabe que eu sou uma grande fã, né? Eu adoro seus cachorros, principalmente a estoura! Hyder, olha isso que é aqui! E água! Vamos, vamos, trava, vamos! Uou, o quarto que eu ganhei água! Você não é o homem de pegar arlequina, eu peguei! Tchau, Ryder! Tchau, Ryder! Não! Ai, ai, caiu do céu e perdi a arlequina, mas encontrei o amor da minha velha! Oi, bebezinha! O que você acha? Oi, é você! Eu sou o bebê aranha, e você? Eu sou a bebê parque. Ah, bebê barbe, o que você acha da gente conhecer o parque de diversões? Ah, eu adoraria, vamos! Vamos, gatinha do olho azul! Siga-me os bons, isso! Oi, mamãe dela, nós vamos conhecer o parque! Uhul, chegamos, Palneário Camboriú! Caraca, eu nunca vi tanta gente rica no mesmo lugar, arlequina! Você viu? Eu adoro esse lugar! Nossa, a gente pode brincar de pique-peca, tá contigo! Tá com você, eu vou pegar você, eu vou pegar você! Volta aqui, seu donatinho! Eu tava brincando, você não me pega, não me pega! Eu pego! Vou te pegar! Olha aqui, tem um negócio pra você! Toma! Ai, que droga! Tá, arlequina, mas... Uhul! 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 O bebê, o bebê, a aranha, arlequina! A gente perdeu ele de vista! Não pode ser! Ai, agora a gente vai ter que achar ele, bebê-aranha! Parque de diversão! Uhul! Ele tá no parque de diversão! Parque de diversão dessa cidade já foi alvo do Pennywise, do palhaço dançarino! Ah, não! A gente precisa fazer alguma coisa, homem-aranha! Pelo menos eu tenho... Ah, o Alequina! Se o palhaço dançarino vier, é bem nele! Toma, pé! E eu tenho o meu saco! Vamos! Vai embora! Alequina! Uhul! Cadê? Você não me pega! Não me pega! Aê! Olha quem tá ali! É o bebê-aranha! Ele tá pela garotinha! Não, não me pega! Não me pega! Não me pega, meu amor! Me esconde dela! Me esconde dela! Ah! O que será que ele tá fazendo, Alequina? Ele arrumou uma namorada! Ah! Você é o meu saco, meu amorzinho! Você me encontrou! Caraca! Vem aqui, pertinho de mim! Vem! Olha! Eu vou te mostrar o mar pra gente dar um beijinho! Vem, vem, vem! Eu quero! Eu quero! A gente tem que tomar cuidado com o Pennywise e a Alequina! Vamos dar uma olhada! Meu Deus! Olha ali em cima! O Pennywise tá ali, Alequina! Ai! Eu tenho medo! Homem-aranha! Vem aqui, meu amorzinho! Ele é maluco, o bebê-aranha! Ah! Que absurdo! Foi incrível! Encontrei o filho do Spider! Spider! Eu vou ter que meter bala no Pennywise! Vai, tem jeito! Faz alguma coisa! Aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver se... Será que eu não vou machucar o meu filho e tirar daqui? Yeah! Eu acho que não é ruim! Ah! Quer saber, então? Tem que ir lá de ali em cima! Aê, Pennywise! Papai! Eu nunca vou deixar você encostar a sua mazuca nos meus filhos, seu velho maluco! Eu vou acabar com você e você vai dançar! Vai, palhaço dançarino, mas vai dançar no quinto dos infernos! Boa! Obrigado! Papai, você tá me esbulhotando de novo, mas não tem problema! Filho, eu acho que valeu a pena, porque essa foi mais uma vitória da Família Aranha! Aranha! Yeah! Gente, muito obrigado! A gente conseguiu se divertir, mas não vai pensando que você escapou, seu pestinha! Porque eu vi que você tá com essa namoradinha e você não tem idade pra namorar! Eu vou contar pra mãe dela! Voltem aqui! Ah, beleza! Agora que eu estou sem a minha família, eu posso ir ao Jogo do Flamengo junto com os meus amigos! Você quer um beijinho? Não, agora eu não posso dar beijo! Tem que ser depois! Olha, o papai não pode saber, porque a gente tem nove anos, tá bom? Peraí, peraí, peraí! Eu sou pai só do Bebe Aranha! Ah, quem é aquela garotinha ali? Ah, então! O meu pai não pode saber! Você é filha da Gwen Stacy como flecha, então não tem problema! Ó, meu pai não pode saber! Vamos de moto, vamos de moto! Eles... Eu vou ter que espionar essas crianças! Eles não têm idade para namorar! Ai, não acredito! Gente! Ai, meu Deus! Eles estão saindo de moto! Hoje vai... Ai, espero que ele não nos pegue! Uhul! Perfeito, perfeito! Aqui, eu vou atrás daqueles pirralhos! Uhul! Ei, crianças, voltem já aqui, porque o Homem-Aranha vai pegar vocês, suas pragas! Acabou o freio! Acabou o freio! Ah! Ai, ela caiu! A minha música sobe! Eu também caí! Mas que droga, você é um bandido! Bebê-aranha! Não, papai! Ela se machucou! Bebê-aranha! Não pode ser! Tudo culpa sua! Você me deixou nervoso! Não, não pode ser! É a guia! Mas peraí, eu vou levá-la pro médico, papai! Eu vou levá-la pro médico, papai! Como é que você vai levá-la pro médico, seu otário? Você acabou batendo a moto e você... Ah, bebezinha, tadinha! Não pode ser! Eu não bate aqui, papai! Eu sei a dança que vai curá-la! Sério? Uhul! Yeah! Ah, Rita Lee! Rita Lee! Foi de F! Deus abençoe! Yeah! Rita Lee, fique bem no céu! Fique bem no céu! Estamos aqui torcendo por você, minha princesa! Yeah! Ah! 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 A Rita Lee ajudou a minha amiga e a minha namoradinha fez! Ela viveu! Yeah! Dança também, bebê Gwen, pra você agradecer a Deusa! Ah! Ela vai fugir comigo! Não! Luca, nunca mais! Não! Volta aqui! Ah! As suas pragas! Espera! Ah! Toma! Uhul! Puxa, que emoção, hein, bebê-aranha! Ah! Yeah! Luca, que você me pega! Se for! Toma! Seu peixe! Eu vou te pegar! Vou chamar a polícia pra atrar em você, seu piário! Pegue o pombo! Pegue o pombo agora! Prenda, continue! Toma! Amarra os atores! Cadê ele? Sim! Vem pra esparar! Cadê ele? Caiu, caiu, caiu! Ai, droga! Ah! Meu Deus, vou espionar ele aqui do telhado! Vou espionar o telhado aqui, ó! Pss, 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 pss! Perfeito! Cadê o bebê-aranha? Ele tá aqui embaixo, né? Eu vi ele caindo aqui! Ah! Cadê? Oxi! Cadê ele? Pronto, Gwen! Eu tô bem aqui, ó! Eu vou pular e você me segue! Uhul, Gwen! Pronto! Cadê o bebê-aranha, mano? Uhul, Gwen! Oxi! Ai, tem esse pulo de cavalo dele, ó! Nunca dá pra encontrar! Pronto, Gwen! Aqui, ó! Pss, pss! Olha, a Gwen caiu do outro lado do muro! Tive uma ideia! Coloquei um explosivo na moto daquele otário! Agora eu quero ver! Agora eu vou lá na casa da mamãe e da Gwen pra gente... Toma, bebê-aranha! Cadê a sua namorada agora? Eu quero botar vocês no colégio interno pra vocês aprenderem que não pode namorar tão cedo! Não! Vamos para o colégio interno! Esse aqui é o colégio interno, senhor! Ah, papai! Toma! Não! Esses são seus novos amiguinhos encrenqueiros da colégio interno! Inclusive, sua namoradinha, Rita Lee, tá aí, ó! Ah, papai! Não, espera aí! Agora eu quero que você fale o que cada um fez! O que esse bebê careca fez? Esse bebê careca cagou na cara do professor dele da escola e depois cuspiu nele, menosprezando o trabalho do coitado! Caraca, menorzinho! E esse garoto de azul, ele fez o quê? Esse garotinho de azul acabou hackeando o canal desse otário que tá aí na camisa dele! Caraca, papai! E agora essa menininha de chupeta? Essa menininha de chupeta, ela é a filha da Barbie, filho! Sabe o que ela fez com a Barbie? O quê? Fiquei sabendo que o marido era Giovana! Caraca, papai! Botou a Barbie no meio, acredita? E essa aqui é a tua namorada! É a tua namorada, Rita Lee! O que ela fez? Morreu! Yeah! Ah, não, papai! Eu vou mesmo ficar preso com essa criançada! Somente com a minha namoradinha! Vamos colar um plano pra acabar com... Só que é a sorte que eles são fortes, papai! Agora vai começar uma perseguição e você nunca vai me espionar! Ah, duvido você fazer isso daqui, ó! Ah, isso é o filho de uma maranha! Meu Deus! Não pode fugir da... Não pode fugir da prisão! Volte aqui, seu pestinha! Nunca! Sai pra lá, moçã! Volta aqui! Eu vou te pegar aí! Vai cair! Eu vou te carregar! Nunca que vai me cair! Não, não, não! Vai! Vai, papai! Não, 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 não! Ah! Nossa! Não acredito! O que é isso que tá acontecendo aqui? O que é isso que tá acontecendo na minha frente? Não acredito! Não tô acreditando nisso! Beijinho, minha namoradinha do rosto! Não tô acreditando nisso! Não tô acreditando nisso que essas crianças estão assim! Hoje em dia fica vendo esse TikTok, gente! As crianças ficam tudo desse jeito aí, ó! Menininha, muito abençoada! Vem! Eu vou fazer aqui essa desgraça! Olha aqui, é o último beijinho! Não! O que é que eu vou fazer? Não! Que garona! Que garona não, filho! Não, meu pai! Eu prefiro que você beija do que você morra! Volta aqui, criança! Eu vou te pegar! Cadê você? Eu tô no prédio! Eu tô pulando agora, meu pai! Eu tô pulando! Vem pro Drowning! Uhul! Fugiu do meu pai! Eu ralei a cara toda no chão! Agora eu acho que é o momento família do vídeo! O meu filho tem que me pedir desculpa! E eu também vou perdoar ele! Cair na bala! Filho, para! Fugiu do meu pai! Uhul! Cadê o pai? Não, papai! Eu vou beijar minha namorada! Tá bom! Tá bom! Tá! Aceite! Que dói menos! Filho, eu tô aqui atrás de você, filho! E eu tô indo atrás do meu sonho! Minha namorada, papai! Que tua namorada, filho? Para com isso! Você tem cinco anos, peste! Meu amigo falou que eu tinha nove! Tá bom, papai! Vou respeitar o que você quer falar pra mim! Olha só! Você é muito novo pra namorar! Não precisa disso agora não, entendeu? Pode me esperar aí os quinzenas aí! Morou, mulher? Tá bom, papai! Eu adoro garotas, mas eu vou esperar! Yes! Mais uma vitória da família do Homem-Aranha! Viva a ética familiar! E tenha um bom tempo! Aguarde! Yeah! Yeah! Ah, Itali! Foi de F! Deus abençoe! Yeah! Itali, fique bem no céu! Fique bem no céu! Eu sou um grupo semi-princesa! Yeah! Ah! 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 Muito bem, meu amorzinho! Vamos por aqui, que ninguém vai nos encontrar! Esse é um lugar muito legal pra darmos um beijo! O que será que o Bebê-Aranha viu? Desenrola! Bate, bate, joga de ladinho! Desenrola! Bate, joga de ladinho! Como começamos com o Desenrola, Bate, Joga de Ladinho! E o Homem-Aranha está aqui com sua mega namorada pra eles fazerem uma coisa surpreendente! Uma mega rampa de moto! Se você adora mega rampa de moto, então já deixa o seu like e vamos ver o que o Spider vai pegar pelo jeito a moto amarela! E ele vai deixar o seu amorzinho ali ou ela vai junto com ele! Ah! 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 Estou estragando toda essa rampa do Homem-Aranha! Jogar meu gás! Jogar meu gás ali! Jogar meu gás! Ah! 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 Eu acho que o duende acabou morrendo! Ela já subiu na garupa e vamos ver como vai ser essa mega descida! Em apenas 3, 2... Calma, calma, calma! Calma! Nós temos que ir salvar logo nosso filho porque ele ficou naquela escolinha de escoteiros e nós precisamos ver como aquele garoto está saindo! Enquanto isso... Crianças, hoje nossa aula de escoteiro vai começar! Ai, meu Deus, galera! Eu já não estou mais aguentando essa aula de escoteiros! E nós... Eu tenho uma pergunta, pessoal! Já temos uma pergunta, pode falar! Que gosto tem o cocô da vaca! Ai, garoto! Isso não é coisa que se pergunte! Quer saber? Nota 0! Ah! Nota 0! Ai, como você é chato! Eu vou ter que inventar alguma coisa pra... Fazer com esse professor! Ah, amor! Você fala isso bem na hora que a gente vai fazer o mega pulo! Então, pera aí! Agora a gente vai fazer o mega pulo e vai diretamente para o acampamento dos meninos lobos! Eu não estou entendendo nada disso de menino lobo! Vamos ver a corrida de... Ah! O duende verde fez uma maldição na rampa do Homem-Aranha! Que aquela rampa era invisível! Mas o Homem-Aranha é super, hiper, mega atrandente na sua moto! E ele... Galera do céu! Ele consegue fazer hiper, mega manobra! Mas eu não sei se ele vai cair certinho nessa... Meu Deus! A mulher ficou pra trás! Nossa! E ele estava colado com as teias na sua moto! Agora ele vai ter que se redimir pra pedir desculpa pra ela porque ela acabou caindo! O Homem-Aranha segue procurando a sua amada! Mas pera aí! Vocês não ouviram esse grito? Ela está correndo perigo! É melhor você correr, Homem-Aranha! É, essa corrida dele no meio do mato não está tão boa! Porque ele está demorando demais! Ele avista alguma coisa ali! Ela está sendo atacada por um macaco selvagem! Ela está com muito medo dele! E o Homem-Aranha agora terá que salvá-la, né? E o que ele vai fazer? Vamos ver! Ele chegou muito perto! Ele pegou a sua arminha supersônica! E vai! Meu Deus! Derrubou a mulher! E jogou o macaco pra outro lado! Saca só! A mulher levantou! O que ela está falando com ele? Ai, graças a Deus! A minha aranha! Você deixou o que aí da moto! Amor! Ai, me desculpa, amor! Eu te salvei daquele macaco! Tá bom! Vamos atrás do pestinha! Com esse tal de seu sensor de mãe! Eu acho que ele está um pouco quanto lascado! Mas o que esse bebê está apontando nesse acampamento de lobos? Então, crianças! Eu quero falar pra você... O que foi, bebê-aranha? Eu posso ir no banheiro! Ai, pode ir no banheiro! Ai, graças a Deus! Agora que eu vou encontrar aquela gatinha! Oi, bebê-aranha! Ei, bebê-aranha! Ei, bebê-aranha! Essa aula dos escoteiros está muito chata! Está pra lá de tenebrosa! Eu tenho o lugar mais lindo pra te mostrar! Lugar secreto? Um lugar de escoteiro de verdade! Aceita aí? Tá bom! Mas como nós vamos? Você aceita? Eu tenho a bombinha do meu pai, que ela vai fazer aparecer um veículo! Quer ver? Vamos ali! E agora nós... Pazão! Um veículo! Vamos para o lugar secreto! Isso é bem errado! Ai, meu Deus! A bagunça, a arte que esse bebê-aranha está fazendo é pra lá de gigantesca! Bem que a sua mãe tinha um sexto sentido! Porque ele está dirigindo um carro de errado! Está fugindo da aula de escoteiros! E ele vai levar a bebê-aranha pra onde? Meu Deus do céu! Vamos ver o que esse pestinha vai aprontar! Ah, não! O Homem-Aranha e a sua namorada estão chegando na aula de escoteiro! Com certeza o professor vai ficar encrencado com eles porque a Mulher-Aranha está querendo saber onde está seu filho! Vamos ver o que eles vão perguntar e vão fazer na hora que eles perceberem que o seu filho não está ali! Amor! Amor, olha aqui! Cadê o nosso filho? Amor, eu não sei! Vamos perguntar... Tá, vamos lá falar com o professor! Ô, seu professor! Por um acaso, cadê o nosso filho dessa aula de escoteirismo? Ah, eu não sei onde está o seu filho! Ele foi no banheiro! Ah, ele foi no banheiro? Aonde que é o banheiro aqui de escoteiros? Ah, como assim? Você não sabe onde está o nosso filho, seu maluco! Ah, normalmente eles mijam no mapa! Ah, vamos atrás dele! Calma, amor! Tá bom, professor! Ah, amor! Ele deve ter fugido! É melhor a gente ir atrás dele! Então eu vou novamente usar a minha bombinha de carros pra aparecer um carro aqui em três! Vem, amor! Vem, vem, vem! Sobe no carro! Sobe no carro! Meu Deus, galera! Eles descobriram que o bebê-aranha estava tramando alguma coisa de errado e resolveram seguir esse bebê-maluco pra poder descobrir que ele está namorandinho! Quando ela souber disso, vai dar muito errado! Ai, bebê Gwen! Então, já que nós estamos sozinhos, ninguém vai aparecer aqui! Eu vou te passar uma cantadinha! Ai, cantadinha! Tem que ser muito bonitinha! Sabe, bebê Gwen, assim, aquelas flores ali atrás são verdes e eu sou vermelho! Igual meu amor por você! Ai, que bonito, bebê-aranha! Me dá um beijinho no rosto! Com certeza! Peraí! O Homem-Aranha chegou em um local que o carro do bebê está abandonado e parece que tem algumas coisas lá atrás! Então, eles resolveram seguir e correr pra perto daquele lugar pra onde estava! O Homem-Aranha começou a analisar aquele carro e a mulher estava vindo correndo pra eles encontrarem alguma coisa secreta dentro daquele túnel! Ai, meu Deus! Eles estão chegando! Eles estão chegando! O Homem-Aranha chegou bem de fininho e resolveu esperar sua namorada! Ela chegou mais perto e estava pistola! Vamos ver o que a gente... Olha o que o Homem-Aranha está vendo! O que você está vendo? O nosso filho beijando! O Homem-Aranha faz alguma coisa! Amor, ele está beijando ela! Você quer que eu faça alguma coisa? Eu já sei o que eu vou fazer! Filho, pare com isso! Bombinha de Duende Verde para dar tudo certo! Uau! O que é isso? Ai, o que enxergou? Bem na hora que eu ia te dar um pé cheio! Isso é fumaça do riso! Ai, que engraçado! Uma fumaça do riso! Eu vou te pegar! Volta aqui! Super pulo! Super pulo! Vou quebrar tudo e quebrar a sua cara! Volta aqui! Você não pode entrar... Ai, ai, não, não! Vou te pegar! Eu quase te acertei! Se você entrar na sua casa, eu vou conseguir fugir! Ai, não, não! Ai, eu não posso entrar aí! Ai, tem uma proteção secreta do seu pai! Troca! Ah, me entende o que eu vou chorar! Ai, não tem um campo força anti-gravitacional, anti-odiação gama! Ou seja, o Rude não consegue entrar aqui dentro! E eu vou ficar tranquilo! Vocês não vão acreditar o que eu tenho na minha piscina! É uma baleia! A minha aranha comprando coisas aleatórias numa internet muito obscura! E eu tenho uma mega baleia e eu vou poder montar aqui na gorgonzola dela! E a gente vai poder fazer que nem um jet ski! O barulho de explosão foi essa! Ai, senti alguma coisa no campo gravitacional da minha casa! Eu vou espionar! Será que é o bebê-aranha que tá fazendo algum tipo de bagunça? Eu sinto poderes do Hulk! Peraí, 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 peraí! O bebê-aranha tá... O bebê-aranha... Eu mesmo! Peraí, eu escutei você falando do Hulk! Eu senti o poder do Hulk no campo gravitacional da nossa casa! É que o Hulk tava atrás de mim, ele tava na minha cola, papai Mas eu consegui usar a minha teia de super-aranha pra voltar pra casa Porque eu sou pica da gelade Yes, esse é o meu filho que nunca me dizendo se é piscina Quando chega algum vilão, ele... O vilão não, o Hulk é herói, só que ele é meio bravo E você consegue dispersá-lo Depois eu quero te mostrar um segredo que o papai comprou na piscina Mas você vai querer ver, né? Lógico, eu vou, papai Cadê meu irmão, meu portão, meu fuzil? Cadê meu irmão, meu portão? Ah, olha essa música aí Olha, olha, calma Você tá muito barulhento, você tem que parar de ouvir essas músicas, ó Só porque você tava ouvindo essa música, você não vai ver o segredo do papai E eu não quero que você converse com gatinhas Deixa eu pra lá Pessoal, olha a bagunça que o Bebê-Aranha tá fazendo Será que ele vai receber uma ligação que nem o Homem-Aranha disse? Pra ganhar o toquinhas igual o Tanatan... Não, 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 eu não quero nem imaginar isso Porque o Homem-Aranha vai estar muito pistola Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conversar Lala... Olá, tudo bem, Netinha? Aham, isso, tá Aham Beleza, um açaizinho Ótimo, ótimo Adoro, Netinho, né? Isso Meu Deus Tá, tá, eu pago pra você Aham Tá, papai me deu amizade ontem Eu vou ficar escondido aqui Vou perseguir eles Vou perseguir eles Bebê-Bê-Bê-Bê-Bê-Bê-Aranha Deixa eu puxar aqui a minha mão Ele pegou a vespa Eu vou pegar o carro também Ele não vai nunca perceber Porque meu carro é bem discreto Eu consegui esse pestinha Meu Deus do céu A gente vai... Vamos ver que caminho que ele vai seguir Não, ele vai seguir o Beco Se o Hulk aparece aqui Ele desmonta esse bebê Porque ele já tava fugindo do Hulk Tá, eu tenho que tomar cuidado Pra o Hulk não me perceber Agora eu tenho que ir lá pro parquinho Mas eu sempre tenho que colocar Meu Deus Ele andou fora das regras Ai, eu vou perseguir esse bebê Até o parquinho Pra ver o que ele vai fazer Tomara que ele não perceba Ai, apertei o nito sem querer Deixa eu me esconder Ele vai averiguar meu carro Não, ele não pode saber que eu tô aqui Quem me atropelou, hein? De quem que esse carro Parece o carro do papai Tomara que ele não pegue meu carro Quer saber? Por aí Eu prefiro esse carro Do que minha moto De costa Não Ai, meu Deus Eu vou ter que ficar motinha Ai, meu Deus Ele vai ficar muito mais impressionado Desse carro Calma Ai, não Meu Deus do céu Eu acho que ele está vendo Ele está se fazendo de tonto Cadê a moto? Cadê a moto? Vamos de moto agora Agora nós vamos ter que ir de moto Pra investigar esse bebê Pra seguir ele até o parquinho Ele tá subindo o morro Bora pro parquinho Olha lá o carro dele lá na frente Ai, essa lambrenta é muito devagar Gente, o Hulk Pesca minha mulher Meu Deus do céu Mulher? Como assim? Peraí, peraí, peraí Vamos ver a discussão deles Vamos ver a discussão deles Deixa eu chegar aqui Gente, você tá prendendo Minha mulher dele, cara Hulk? Ah, haha Eu tô prendendo ela Porque você fugiu de mim, garotinho E você trollou o meu filho É lógico Ué, você queria me bater Você acha que eu vou ficar pra apanhar? Eu quis fugir Eu não queria bater nada O seu filho Você trollou o meu filho primeiro E por isso que eu não quero que você Não tenha Um relacionamento com essa gatinha Garantinha, garantinha Não tem nada a ver o pé com a cabeça Na sua história Olha só Ah, tem sim Porque eu te odeio Vou te mandar um papel Eu também te odeio E nem por isso eu fico roubando a mulher Ruth Pra beijar a garrabe e nem ela Tá entendendo? Não, mas eu quero te dar Cala a boca, Ruth Dei na cara, não é de novo, eu sou eu E tu me respeita, seu vagabundo Senão eu vou pegar a mergulha E que eu vou te dar um tiro No meio do peito Olha só Caraca O bebê-aranha tá me vindo a marra O que é que tem a ver A minha namoradinha Com o seu filho, aquele otário? Ah, porque você Não, não, não Desculpa, desculpa Eu me conto com ele Porque ele é uma ervilinha E ele ficou chorando Igual um Um idiotinho Lá na escola Não, me desculpa Me desculpa Ai, não Quer saber, garoto? Que legal Toma Toma Aí, progressado Toma Você vai ver agora Ai, não Você tem muito poder Você tem muito poder Ai, ó Oliveira Ai, ó Eu já bato Esbota aqui Como que é, mole? Ai, você é muito pequenininho Aqui, ó Oi, amor Agora eu vou te lhe derrubar Ai, meu Deus do céu Eu sou um tapete, eu sou um tapete Eu sou um tapete, eu sou um tapete Não, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Explode o meu carro Vou ter que segurar Eu quero ver o que ele vai fazer com essa garota Já sei o que eu vou fazer Eu vou segurar Na sua espécie Eu vou te dar uma metade Não, 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 não Criança, você é muito criança Para estar fazendo isso Ai, você bateu no herói Que era o Hulk Agora ele vai querer destruir a nossa casa Volta aqui Ai, seu pestinha Você vai ficar de castigo Toma, 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 toma Agora papai vai te botar de castigo Cadê você, cadê você, cadê você Pronto, seu pestinha Papai vai te levar de dentro para casa E vai te botar de castigo Por você ter feito isso com o Hulk Entra no carro Ai, papai Você vai entrar de castigo